Música Eu quero tirar uma dúvida com a Nega Nega, você tá dormindo de caldo, deixa pra lá 11 horas e 2 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado Bom dia região metropolitana de Manaus Bom dia Zona Leste, Zona Sul, Zona Sul pro Sul Estamos começando mais uma edição com beijos, é óbvio, tem que mandar beijo Quero mandar um beijo pra Nilvani, palmas pra Nilvani Beijo pra Zoelle, irmã Nilvani viu Zoelle, Paulinha e Jô, e também a Jareli Elas todas sobre o café da manhã lá da planificadora Bittar Contam o café da manhã com meu pai e com a minha mãe lá E elas estavam lá todas animadas, alegres e tudo E eu quero mandar um grande beijo pra todas vocês viu Vocês fazem parte da minha história Melhor pão com tucumã, adoro aquele pão com tucumã Beijo pra todas vocês, 11 horas e 3 minutos Sabe o que tem hoje aqui no programa? Não é pão com tucumã não minha gente Olha aqui ó Bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Hoje nós temos um super, hiper, mega power bolo de limão Meu predileto e o predileto de Marina também Que é a neta filha de Ivan Nascimento Olha só o bolo, todo ajeitadinho pelo Carlinhos o bichinho Que além de cinegrafista contra rega também é confeiteiro Liga pra gente 33073950 pra participar do nosso Agora premiado de hoje Hoje também tem o nosso Agora com você Calma, daqui a pouco eu falo com você que tem do outro lado sobre isso Diretor, chama o nosso Agora é festa agora, diretor, depois só Olha, você que tá acompanhando o programa da comunidade Fiquem ligados aos destaques de hoje do nosso Agora Grupo de moradores do município de Borba Lincha homem, jovem, que teria estuprado uma jovem, uma outra moça Uma adolescente de 14 anos da cidade Depois de matarem o rapaz, eles atearam fogo no corpo dele Uma barbárie E toda essa pessoa que você tá vendo aí, olha Entrou no quartel, pegou o rapaz de lá de dentro Bateu nele até matar e depois tocou fogo no homem Tá aí, jogaram ele em cima de um sofá e atearam fogo no homem Agora se você me diz que isso é justiça Não sei o que que é justiça Soltaram fogos de artifício Soltaram fogos de artifício depois dessa barbárie É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você E vamos trazer também Polícia realiza apreensões de drogas em embarcações na Orla de Manaus No total, mais de 70 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína Toda essa droga foi encontrada dentro de malas E olha, todo esse material entorpecente está avaliado em pelo menos 800 mil reais É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Motorista de Uber é encontrado morto Encontrado assassinado E o carro dele encontrado quilômetros depois É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Esse homem que foi fazer uma corrida E acabou sendo morto a pauladas E também tinha golpes de caco de vidro Nas costas dele, né? Ele tava dirigindo o carro Provavelmente foi agredido por quem tava dentro do veículo E o carro dele foi encontrado depois É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Provas para professores de concurso da Seduc Devem ser reaplicadas Isso depois de problemas Com provas de concurseiros que estavam lá De candidatos que estavam lá Eles chegaram pra fazer a prova Todas as provas estavam com o nome Personalizadas E um grupo de pessoas ficou sem a prova delas Aí os coordenadores do concurso Resolveram buscar provas sobressalentes Acreditem Resultado disso Obviamente elas não fizeram as provas As pessoas que estavam lá Foram até uma delegacia E fizeram um boletim de ocorrência O secretário de Educação do estado do Amazonas Já disse que as provas serão reaplicadas É destaque que a gente vai trazer pra você Tudo isso e muito mais A partir de agora No nosso programa da comunidade Desta segunda-feira Que já começou O Amazonas é o estado com o maior número de presos Por cela São cinco pra cada vaga Segundo o Ministério da Justiça Agora o estado quer construir um novo compagem E pra isso desativou o semiaberto Ele quer alugar O estado quer alugar um galpão no Tarumã Pra poder ressociabilizar os presos E isso tá causando muita dor de cabeça Nos moradores nas áreas Nos moradores da área Bom, a gente vai trazer pra você Olha, são 11 horas e 7 minutos Você que tá acompanhando o programa da comunidade A gente vai trazer pra você Destaque aqui no nosso agora Dessa situação Porque teve inclusive uma manifestação Teve uma manifestação no último sábado Vamos pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Tchau 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 Tchau